Música Olá! Crime de lavagem de dinheiro é tema de qualificação no Judiciário Mato-Grossense. E magistrados também participam de pós-graduação. Na aula de MBA, eles aprendem sobre a administração de um fórum. E ainda os detalhes do Tribunal do Júri de Cuiabá, do mês de junho. A TV.Jus começa agora! Música Magistrados participam do curso de pós-graduação em Poder Judiciário. O módulo Gestão da Qualidade visa auxiliar na tomada de decisões ao administrar a comarca. Do gabinete direto para a sala de aula. Aqui, o aprendizado vem dos livros e da troca de experiências entre os magistrados. A maioria está atuando pela primeira vez na administração de uma comarca, como o caso do juiz substituto Fernando Ishikawa, que é o diretor do fórum de Cotriguaçu. É de cima importância justamente para, primeiro, propiciar a interação entre os magistrados, troca de experiências, que propicia a nós uma judicatura muito mais ampla. E, segundo, o conhecimento dos instrumentos, das técnicas e daquilo que a gente pode implementar para equacionar essa demanda gigantesca que existe hoje no Poder Judiciário. O MBA contribui nesse processo de modernização que o Judiciário vem passando ao longo dos anos e possibilita aos magistrados ferramentas para que eles possam usar no dia a dia em suas comarcas. É buscar as melhores práticas, as chamadas boas práticas de realização do trabalho e, naturalmente, além das boas práticas, fazer com que haja uma equipe capaz de implementar de uma forma consentana, de uma forma eficiente, de uma forma eficaz. Junto com os juízes, quem se destaca na turma é a Corregedora-Geral da Justiça, que também é aluna. Maria Erotides Knaip aproveita para aprimorar o conhecimento e interagir com os magistrados. É uma necessidade, faz parte do meu dever e eu uso também a sala de aula para poder conhecê-los cada vez mais. Se eu não os conheço, eu não posso pedir a eles ou cobrar deles uma atuação melhor. E neste mês, o Tribunal do Júri de Cuiabá vai realizar 16 julgamentos. A maioria dos processos envolve crimes passionais, aqueles que são movidos pela paixão. Os detalhes com Sandra Rocha. Entre os crimes que vão ser julgados está o caso do jornalista Auruída, que foi morto a tiros em julho de 2011. De acordo com o Ministério Público Estadual, o crime foi passional, já que o jornalista namorava a ex-mulher de Rubens Alves de Lima, acusado de matar o comunicador. O julgamento vai ser realizado nesta quarta-feira, à uma e meia da tarde. A sessão vai ser presidida pela juíza titular da primeira vara criminal, Mônica Catarina Perriciqueira. Mais informações podem ser obtidas diretamente do site do Tribunal de Justiça. Sandra Rocha, para a TV.jus. E a seguir aqui na TV.jus, magistrados de Mato Grosso são capacitados para atuar em processos que envolvem crime de lavagem de dinheiro. Os detalhes em instantes. O Juizado Especial Itinerante está mais perto da comunidade. Agora, o serviço foi estendido para o interior do Estado. Poder Judiciário de Mato Grosso. O crime de lavagem de dinheiro tem ganhado cada vez mais notoriedade com as operações realizadas no país. E este foi o tema do curso oferecido aos juízes e assessores jurídicos de Mato Grosso. na Escola Superior da Magistratura. Cerca de 50 servidores, entre juízes e assessores jurídicos, participaram do curso que abordou a lavagem de dinheiro. A aula foi ministrada pela delegada da Polícia Civil de Sergipe, Daniel Alves. É que a lavagem de dinheiro é algo ainda recente no país. Nós estamos ainda caminhando a passos lentos. Nós não temos uma familiaridade ainda com esse tipo de crime, investigação. E é tudo muito novo. Então, precisa ser discutido. Os juízes precisam conhecer as novas técnicas que estão sendo utilizadas pelos órgãos de investigação no combate à lavagem. E esse seria, talvez, o grande morte desse curso. A lavagem de dinheiro aqui no Brasil só passou a ser considerada um tipo de crime em 1998. E em 2012, a lei federal passou por algumas alterações. Muitas delas significativas, como, por exemplo, a questão da extinção do rol taxativo de crimes antecedentes. Então, hoje, qualquer infração penal, seja crime, seja contravenção, pode ser considerada um crime antecedente. E isso deu uma amplitude nas investigações do crime de lavagem de dinheiro. Fora isso, a alienação antecipada de bens com a nova ritualística processual, a questão das relações premiadas. A juíza da sétima vara criminal de Cuiabá, Selma Ruda, que atualmente é responsável pelos processos relativos aos crimes de lavagem de dinheiro e contra o sistema financeiro, falou da importância da capacitação. A minha vara é a única vara competente na capital para esse tipo de crime. Mas, no interior, os colegas têm também que tratar com esse tipo de delito e muito pouco se tem difundido até agora no Brasil todo. Então, esse curso é super importante nesse sentido, de levar até o interior, até as comarcas do interior e mesmo até as assessorias do Tribunal de Justiça, também, evidentemente, a vara de competência na capital, os conhecimentos e os entendimentos dos tribunais superiores a respeito, o que está acontecendo nos outros estados, isso é muito importante. Os cursos são voltados aos magistrados, mas sempre que possível são expandidos aos assessores jurídicos. Guilherme é assessor jurídico e gostou de ter participado da qualificação. A gente pode pegar isso e aplicar nos casos que a gente está trabalhando no dia a dia. Então, todo dia a gente está vendo casos de lavagem de dinheiro, processos, investigações. Então, a gente pode pegar isso e trazer para a nossa prática diária de gabinete. Para os magistrados, todo o conhecimento adquirido com os cursos oferecidos pelo Tribunal de Justiça é fundamental para o dia a dia de trabalho. O direito é muito dinâmico, anda sempre para frente. Claro que, de vez em quando, você tem que dar uma olhadinha pelo retrovisor, nas experiências passadas, no que já aconteceu no passado, mas sempre é bom caminhar e ampliar o seu conhecimento através da nossa ciência, que é muito importante, uma ciência, repito, dinâmica e muito de frente. E a TV.Jus fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri